Confirma a música com o Sam Smith Sim, gente Confirmamos a música Vamos lançar a música com o Sam Smith dentro do álbum Uma novidade super legal para contar para vocês E nossa, gente, estou tão feliz Nós temos 15 sons Eu estou esperando para dizer isso No dia 26 de abril 26 de abril Sale meu álbum Dia 26 de abril Sai o meu álbum Eu não estava sabendo de nada que eu estou de férias, gente Minhas férias acabam amanhã Eu não estou sabendo de nada que está acontecendo nas minhas redes e nada Mas estou sabendo agora Que é isso, dia 26 de abril Funk Generation Meu álbum sale dia 26 de abril April 26 O álbum vai sair E eu vou trazer um... Ai, eu não fero Eu estou buscando... Ai, ai, ai Como é isso, a minha mãe Bueno, primeiro que todo Aqui estou me falando mais lindo Graças a todos por ser parte de esta canción E para quem não sabe Quem escreveu esta canción foi Bright, que aí está E a minha mãe E a minha mãe está por aí E a minha mãe está por aí E a minha mãe E a minha mãe está no live E a minha mãe está no live E a minha mãe está na vida É para mim E quero dizer Tudo o que significa isso, por favor Essa nova... Esse novo trabalho meu Ele mostra... Vai mostrar muito... Porque eu acho que... Quando eu fiz esse álbum Tem uns dois anos e pouquinho Então, quando eu fiz esse álbum Eu tava em outro momento de vida E agora eu tô completamente diferente E acho que a cada dia Eu me encontro como Eu, Larissa E deixo esse Personagem, Anitta Pra música, pros clipes Pra esse lado artístico E acho que esse álbum Ele mostra muito isso, sabe Eu tô lá no auge da Anitice Bem Anitta nesse álbum E como nessa música Uma putaria louca E eu aqui Como cada vez Tô cada vez mais eu mesma Cada vez mais Larissa Cada vez mais Diferente de tudo isso E eu tô achando super interessante Porque vocês vão ficar com Com esse lado, né Do personagem como quem assiste um filme mesmo E antigamente Eu tinha muito isso de trazer o personagem Pra entrevista Pra vida Pra tudo, meu E a cada dia que passa Eu trago menos o personagem Comigo pros lugares E pra vida E pra tudo E tô deixando ele lá No trabalho E eu tô achando isso super interessante Eu mesma Quando assisto Eu vou ficar triste, gente Mas infelizmente A gente não conseguiu ainda Negociar Música é uma burocracia Viu, galera Cada música tem burocracia Então O meu feat com a Chloe Que a gente já gravou o clipe Que a gente ama A gente tá aflita Que a gente ainda não conseguiu colocar No álbum Por questão burocrática Mas a gente tá lutando muito Se Deus quiser A gente vai conseguir Pra um deluxe Ou pra um Pra um próximo lançamento Ai Rezem junto com a gente Pra dar tudo certo Eu e ela A gente tá tipo Ai, a gente se encontrou Outro dia Falou Ai, amiga Por favor Tem que dar certo Chloe Amor da minha vida Amo ela muito E Tamo nessa lutinha aí Pra Burocrática Dessa música Especificamente Que é uma que eu sei Que tanto vocês Quanto eu Quero muitíssimo 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 Mas tem sample E tal Então É umas Tem umas burocracias E Enfim Vamos aguardar Só mais um pouquinho Pra essa Porém Mas tá tudo certo A gente tá aí Eu e ela de mãos dadas Pra que Pra que a gente Consiga resolver Se Deus quiser E consiga Botar num deluxe Ou na próxima No próximo lançamento Então não se assustem Por não ver Essa música Especificamente lá Viu, gente? Porque